Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritan Gamaya Namaste! Jyotirshanamaste 47 fechando a terceira nakshatra de Sagitário e abrindo a primeira nakshatra de Capricórnio Bom, então o nome dessa nakshatra é Utara Ashada que é Ashada que é o que vem depois da vitória Então Purva Ashada é a vitória no estado inicial que é a nossa capacidade de sentir-se muito potente para começar a nossa vida espiritual Aqui em Utara Ashada é quando a gente vai colhendo os frutos disso num médio e longo prazo Essa nakshatra é governada por Surya, o Sol Ela vai dos 26 graus e 40 aos 30 do signo de Sagitário, Danu e dos 0 graus aos 10 graus do signo de Capricórnio, Makara A deidade dela é Vishwa Devas E Vishwa Devas são 10 princípios universais regentes Entre eles está o tempo, entre eles está a verdade Por enquanto não vou entrar muito nisso Depois eu vou ter uma outra série Dentro de Odisha Namastê falamos sobre as deidades E qual a importância delas em cada uma da nakshatra Mas aqui Se em Purva, no início da vitória Havia um sentimento de que foi possível fazer uma transformação da materialidade para a espiritualidade Aqui vem uma sensação de que isso tem um efeito tem uma implicação maior Não é só na nossa própria vida E esse Shakti Esse Apra... Apra... Dri... 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 Shakti É a capacidade de liderar No sentido de que o sentimento de vitória Ele está muito presente dentro de si E o símbolo é a... 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 O marfim, o dente, a presa do elefante Como o elefante sendo um animal muito grande E aquilo sendo uma coisa muito intimidadora Você encarar um elefante É... Na tua frente Vindo com... Indo bem forte E com aquela presa assim Potente e direcionada a você Dá essa sensação De que é uma coisa muito difícil de lutar contra Porque o negócio é grande Tá? Bom... Então... Aqui o... A combinação tem as energias Tanto do Júpiter com o Sol No primeiro quarto Dessa Nakshatra Quanto do Saturno com o Sol Nos outros três quartos A gente ainda não falou do signo de Capricórnio Mas aqui já vai sendo uma transformação Pra gente chegar lá E... Vamos falar sobre atributos gerais Dessa Nakshatra Aqui nessa Nakshatra As pessoas estão encarando maior responsabilidade Porque já entra no signo de Capricórnio De uma forma como um todo E... No anterior havia uma capacidade de purificação e regeneração Aqui é diante das responsabilidades manter a integridade A ideia ali no anterior foi, digamos, se limpar Se preparar Pra que uma nova função na existência pudesse acontecer Essa função é mais espiritualista E... Vão vir, assim, questionamentos Vão ter dificuldades E a ideia dessa Nakshatra É manter a integridade interna No sentido de que Aquilo que é correto Precisa ser mantido Aquilo que não é correto Não pode ser mantido A muitos custos, muitas vezes Um segundo ponto Importante nessa Nakshatra É... A confiança Na necessidade de estabelecer alianças Em prol de propósitos mais elevados Saturno é um astro que serve E Saturno é um astro que trabalha E aqui nessa combinação com o Sol O Sol e o Saturno não são, assim, muitos princípios Que são muito a ver um com o outro Mas essa Nakshatra é o ponto de ligação pacífico Entre a energia do Saturno e a energia do Sol Eles são bem opostos, assim, pra dizer a verdade E esse aspecto das alianças É de que, mesmo com o oposto Em nome de um ideal mais elevado É preciso estabelecer aliança Essa potência do Saturno de trabalho E a potência do Sol de criação Faz com que aqui haja uma força muito grande Para o desenvolvimento de novas indústrias De novos campos de atuação Mas você está falando assim Pô, mas a gente não está num lugar onde tudo espiritualidade Espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade é... Mas o Saturno vai bancar essa espiritualidade Vai fazer a conta se pagar Não adianta só você querer meditar Não adianta só você querer fazer mantra Não adianta só você querer servir o próximo Você precisa também ter uma estrutura material garantindo isso E o Saturno é basicamente a estruturação da nossa vida Fazer com que as coisas possam ter um chão Para que elas possam acontecer Então, ela não tem a perspectiva de trazer novas indústrias Mas essas indústrias, no geral Elas vão ter um aspecto de desenvolvimento Para um lugar novo Porque o fogo do Sol está criando algo novo Então, atualmente, isso está muito relacionado à capacidade de telecomunicação Isso está muito relacionado à pesquisa de materiais novos Isso está muito relacionado a novos meios de transporte, etc O Saturno, ele tem uma prática espiritual forte Mas ele serve bastante sociedade no sentido das coisas continuarem tendo comida na casa Fazendo com que o saneamento funcione O Saturno é uma parte, digamos assim, mais do cego Mais de fazer ação material Para que a matéria possa sustentar a espiritualidade Tem um pragmatismo muito forte Porque o Saturno e o Júpiter aí Já estão com uma energia mais terra Uma energia mais de sustentação E fazer com que as coisas funcionem E se mantenham na prática E também Um aspecto interessante Um ponto disso daqui É uma Um baixo nível de tolerância Com aquilo que é falso Com aquilo que é mentiroso Então Essa combinação Tanto do Júpiter Quanto do Saturno Com o Sol O Sol é muito a verdade E o Saturno Ele é, digamos assim A coerência O Saturno exige Da pessoa aqui Que ela seja coerente com a verdade dela Que ela não se engane Que ela não aceite Que outras pessoas Tenham essa postura na vida Bom Esses são os aspectos gerais Dessa Natshah Que todos os quartos vão De alguma forma Expressar Mais ou menos E aí agora a gente vai entrar Nesses Nesses quatro pedaços Dessa vigésima primeira Natshah O primeiro pedaço Que é com o Júpiter regendo O Sol corrigendo E o Júpiter na ponta É uma coisa que a gente chama De Varugotama Que envolve a coerência Tanto do astro Que rege em cima Quanto que o astro Que rege em baixo Principalmente os do mesmo signo Por exemplo Essa daqui Do Capricórnio Varugotama também Mas o do Aquário Não é aqui nesse caso Bom Então Quando a gente está Numa Natshah Numa Padar Que tem uma energia externa Do signo Coerente com a energia interna Do Padar Faz com que a pessoa Trabalhe no mundo Numa coisa Que internamente Ela acredita Então Todas essas Natshah Todos esses Padar Que são Varugotama Que eles são Duplicados Facilitam muito a vida Da pessoa No sentido De que ela Tem coerência Entre o ambiente Interno E o ambiente externo Ok? Mais uma vez Eu acho que eu já falei Sobre Varugotama em outro vídeo Mas é bom Repetir isso Porque aos poucos isso vai voltando E vamos ver agora Como é que é essa relação Do Júpiter com o Sol E com o Júpiter mesmo O Júpiter misturado com o Sol Traz muito o aspecto da justiça Mas da defesa da justiça Da defesa da legalidade Buscar que aquilo dali De fato possa ser implementado São escritores Panfletários São blogueiros São blogueiros São pessoas que põe coisa no Youtube No intuito de fazer com que as pessoas Busquem novas estruturas sociais Busquem um mundo mais justo Um mundo mais correto Não necessariamente igualitário Porque o Sol não é muito igualitário Mas a ideia de justiça E a ideia de ser de acordo com a medida necessária É importante Outra coisa que cabe aqui também São esportistas que ganham ouro Assim, Michael Phelps Essa galera que é tipo Muito boladona Que você não sabe como é que um cara Consegue ganhar tanto ouro assim É normalmente com essa potência Do Júpiter duplo E o Sol ainda fazendo com que a pessoa tenha mais brilho O Saturno Ele não tem tanto brilho Mas o Júpiter nesse caso Aqui em Sagittário ele brilha Tem mais Sol E tem mais Júpiter Sagittariano Então é um monte de Sagittário com muita luz Então as pessoas tendem a se sobressair muito Nessa área de esporte Como vocês lembram O Júpiter Sagittariano é forte Musculoso, etc. E também advogados Escritórios de Advocacia super renomados Super fortes Onde os advogados são muito reconhecidos Muitas vezes até Num nível de Trabalhar como Advocacia da União, etc. E tal Da Presidência Esse grau que o Sol leva Num outro aspecto A gente tem aqui Agora entrando o Saturno Governando os outros três Padaços O primeiro, o segundo e o terceiro Padaços Signo de Capricórnio Aqui Já é Capricórnio E esse primeiro Pada Entra com a energia de Capricórnio Com Capricórnio de novo Fazendo com que seja Um Pada muito forte Mas num outro sentido Num sentido da responsabilidade Num sentido do trabalho Aqui A gente tem Um foco muito grande Em governança De estruturas largas Para a sociedade como um todo Porque o Saturno Não está servindo a sociedade como um todo O Sol ainda está no topo E essa junção dessas energias Faz com que as pessoas aqui Muitas vezes sejam CEOs De grandes empresas Sejam presidentes de países Aqui da Super Presidente de País Esse Pada Porque é uma força muito forte No sentido de ter responsabilidade Não tanto do brilho Mas acaba brilhando Porque o Sol está ali Mas tem uma potência muito grande De ter responsabilidade Diante da nação Ter responsabilidade Diante da empresa E uma coisa que também está relacionada aqui É a indústria civil Porque o Saturno Governa muito cimento Governa muito concreto Governa tudo que é muito cinza E tipo uma Odebrecht Odebrecht não é muito Não sei o que hoje em dia Mas ok Assim Empresas muito grandes Na área de construção Tá? E também a defesa Dos limites Das fronteiras do reino Que o Saturno Governa limites também Aqui em Aquário O terceiro Pada A gente tem uma visão mais De ideias De comunicação É o elemento ar De novo Primeiro Pada é elemento fogo Segundo Pada é elemento terra Terceiro Pada é elemento vento Quarto Pada é elemento ar Então nessa energia mais De ideias e de vento A gente tem um foco muito grande Em empresas de comunicação Tecnologia Google Essas coisas De uma forma muito grande Facebook Comunicação Fazer com que as pessoas Se sintam parte de um mesmo mundo Cuidadores de animais De porte imenso Tipo o elefante Que é um dos signos daí Porque Aquário Governa essa ideia Daquilo que é imenso E também secretariados De servir alto escalão Porque aqui tem a ideia Da secretaria O Saturno Um alto escalão Fazendo com que isso Tenha poder de altas empresas Assim um Despachante do presidente De uma empresa etc e tal E nessa combinação Saturno Sol Júpiter Aqui fica muito mais espiritualista É um Pada muito importante No sentido de contrastar um pouco A energia muito densa E muito material do Capricórnio Fazendo com que as pessoas Busquem mais espiritualidade Aqui dão terapeutas holísticos Aqui dão pregadoras de uma nova ordem Conselheiros espirituais Pessoas que ao mesmo tempo Trabalham no mundo material De Saturno Fazendo com que enxerguem uma verdade Mas também trabalham com as emoções Do elemento água E com a espiritualidade O peixe Bom pessoal Assim a gente fecha As três primeiras nakshatras Do quarto de Do terço de sátua Vamos adiante Gostei muito de ter feito essas Três Nakshatras Porque no meu mapa Tem coisas importantes Em cada uma delas Aprendi bastante Foi super legal A gente agora vai para a revisão Dos grahas E do signo de Danu Sagitário Namastê Prepare-se para o incrível mundo do Diotes Envie um e-mail E vamos nessa Namastê